nós nesse tempo troca mensagem o telefone e assim foi nossa infância agora a gente brinca no chão rola no chão que nem criança nego ver poxa tem 20 poucos anos mas assim mas a nossa infância agora que a gente não teve infância não teve isso e acho que o legal da vida é você é você ser esse jeito mesmo e nunca mudar eu vou fazer campanha para você até o dia que estiver trabalhando na televisão porque a pá que loucura sua história meu irmão seus direitos federativos pertencem a quem hoje eu sou né tem meu empresário né e e tem um grupo de investidor neles do ele eles comandam é o a carreira minha carreira a minha vida não é fácil não a vida não é fácil é o mesmo eu tolo lógico a vida não é fácil mas a vida do maior é mais difícil ainda não é fácil a vida do maluco foi a frase que ele usou a frase genial tá lá no gc eu tinha hora para dar errado isso um milagre isso lá pode ser obrigado a torcer para ser campeão um pouco nossa eu tava postando para chegar entre os quatro minutos você vai ser campeão é o meu meu deus seu maluco hoje ganhou não só ganhou maior muitos é torcedores né você ganhou adeptos o diz em portugal ganhou adeptos mas você vai ter a partir de agora o carinho da torcida cada vez que você entra entra em campo era só um minuto só um minuto que tem que cortar o assunto agora que tem uma participação agora via telefone aí eu não vou falar nada eu vou sair da conversa alô alô tem uma pessoa aqui querendo falar com marrone fica à vontade papo aí de vocês aí eu não quero falar nada fica à vontade alô alô oi fala para o marrone aí quem que tá na linha marrone oi 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 pai oi 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 tudo bem ótimo que tá o jaldo só só dá uma baixada no volume da tua televisão por favor que tá dando um retorno aqui no nosso ar por favor eu tô me abafado abaixa lá lá aí marrone olha só olha até onde tá chegando a audiência do programa hoje marrone tá em um coração aí o que o meu já foi do saco o meu agora vai o teu e é mola como é que você tá rapaz eu tô bem aqui a gente tava eu tava realmente sentindo aqui realmente com a assim emocionado porque não tá conseguindo falar é tem muita coisa que talvez o senhor jaldo não soubesse né senhor jaldo eu tô realmente assistindo aqui e outra coisa realmente com a toalha com a toalha mesmo aqui porque a gente não aguenta né olha o senhor jaldo se você se o senhor não tá aguentando também é nós aqui estão extremamente emocionados eu não esperava essas histórias do marrone o senhor jaldo essa história aí que o marrone tava porra puxa vida pegando comida no lixo em são januário que ele tinha rapaz não é realmente é é sufrido mas assim é que nem falou hoje rapaz mas olha eu sei que o senhor tá emocionado o marrone tá emocionado eu tô emocionado todo mundo aqui na mesa tá emocionado mas o que a gente quer falar viu seu jaldo que é o seguinte o marrone é uma lição de vida pelo que ele falou aqui o senhor tem uma importância na vida dele incrível então agora vamos comemorar vamos curtir esse momento aí porque vocês merecem viu tanto o senhor que fez de tudo aí pro marrone chegar onde chegou e principalmente o marrone aí que passou todo mundo na vida tem obstáculos mas puxa vida o do marrone não foi obstáculo tem obstáculo lombada tem tudo então parabéns aí viu pra vocês eu entendo a tua emoção a do marrone puxa vida não tem nem o que falar viu seu jaldo tá muito emocionado não consegue falar não eu eu fico feliz assim de poder ouvir assim mesmo de longe e dizer e hoje não só a questão do marrone mas também tem o marrone porque o marrone também é um doce de pessoas viu com certeza o marrone pô então fica à vontade aí fala o que você quiser pro teu pai tá o brasil inteiro agora assistindo a tua cidade lá em Tocantins eu tenho certeza marrone pode falar seu jaldo eu tenho certeza que hoje o brasil tá nos ouvindo entendeu eu acho que não é só um agulho pro jaldo acho que eu sou um é um agulho pra todo mundo principalmente pra nossa cidade a nossa comunidade que sempre te abraça que sempre te abraçou só tenho que agradecer o senhor por tudo aí pelo pai pela minha mãe pela família que vai continuar sempre te abraçando obrigado por tudo pai eu amo o senhor a minha mãe e meu irmão também não tenho nem palavra pra agradecer vocês muito obrigado seu jaldo oi eu queria te agradecer porque eu sei que tá difícil pra todo mundo falar aí né é é muita emoção mas olha de novo parabéns aí por tudo que o senhor fez parabéns pelo filho e vem muito mais alegria pra vocês nessa vida então se despeça aí do teu filho querido aí manda um recado pra ele aproveita aí que agora o brasil inteiro tá vendo vocês viu seu jaldo oi oi balone eu só quero dizer pra você que é isso mesmo que você tem que manter a cabeça fria ou pros pés no chão humildade da forma que você sempre viu com a gente e eu tenho certeza e acredito muito no seu sucesso na sua carreira e nada de mal vai acontecer e eu e sua mãe te mandamos um beijo muito grande e boa sorte no próximo jogo do seu e a gente continua orando a você viu e Deus te abençoe a você viu nós te amamos viu obrigado pai também amo vocês e pode deixar que sempre ser eu mesmo aí só tenho que agradecer vocês amo vocês também beijo tá bom seu jaldo tá boa noite amigo boa noite aí um abraço rapaz o que tá acontecendo aqui nesse programa hoje Flávio Gomes que história é essa Maroni do céu Maroni eu vou ler o seu jaldo é figura eu vi o seu jaldo outro dia num programa numa matéria que fizeram com você no esporte espetacular fortão sabe ele foi pro rio com vocês não foi foi chegou aí muito grande figura olha aqui Maroni vou ler alguns tuis traça ele que nem um bebê pega ele no colo assim Bruno Torres essa história fez ver minha esposa chorar muito lindo passou na minha cabeça só não jogo futebol mas cresci na vida Joel Santos que história mesmo que Deus abençoe a vida desse rapaz a cada dia mais Maroni é um vencedor vou torcer muito por ele sucesso é Diego de Nadai parabéns pelo programa com Maroni história linda ele é um vencedor Palestrino CEP torcedor do Palmeiras aqui ó vencedor demais e quantas e quantas e quantas e quantas e quantas molecas da base não estou passando o que ele passou Netão rapaz a gente liga a TV para se divertir ver esportes recebe essa noite foi uma lição de vida parabéns Maroni o Marcos e Ogri até vocês foram surpreendidos com essa emoção sim sim eu não estava esperando essa história aqui o Rick sensacional a história do Maroni o Rafael isso aqui é verdade Rafael que você falou muita gente acha que se torna jogador de futebol que se tornar jogador de futebol é fácil isso prova que perseverança vale a pena Maroni guerreiro e por aí vai Maroni caramba tá louco vou mudar o assunto senão vou chorar mais ainda o Vitória um assunto vai mudar radicalmente só para tirar uma informação Vitório Pífero precisa mudar precisa mudar senão vou chorar de novo o Vitório Pífero dá informações que ele foi para o Chile para tentar a contratação do São Paulo então Paulo assinou um contrato com a seleção do Chile até o final é a informação que chegou é a informação que chegou caroco isso ainda existe o que o São Paulo o que o São Paulo vou mais longe vou mais longe a diretoria do Internacional essa diretoria do Internacional que está lá mais do Fernando Carvalho são responsáveis pelos títulos mais importantes da história do clube fizeram um trabalho perfeito durante um tempo só que no futebol nós sabemos que ninguém é infalível então chega um momento em que você erra infelizmente para o Internacional essa diretoria está errando demais agora então é hora deles pararem certo esqueceram o que conquistaram o que importa para o torcedor é o presente o que passou, passou você sabe muito bem como funciona o torcedor o Muricino seria uma boa? o Muricino é burro ele sabe que esse não é o momento de pegar o Internacional ele quer pegar no início de temporada em janeiro, em dezembro faz o conto em dezembro o Muricino a intenção dele é essa e a sua amiga dele também não quer que ele pegue agora claro está sempre esperando agora sempre esperando não vejo também não vejo vamos para o Rio de Janeiro vamos para o Rio de Janeiro agora vamos lá para onde morava o Marloni e vamos com a minha querida Renatinha Renata Cordeiro que saudade da Renata Cordeiro Renata os destaques do Central Fox e olha eu vou te falar fala um pouco ai que precisam tomar um ar é para respirar que o Marloni aqui emocionou todo mundo viu Renatinha me emocionou também viu Benja fiquei emocionada realmente ele ganhou mais uma torcedora viu Marloni muito legal ouvir a sua história e principalmente isso que você falou essa virada por cima você podia ter dado errado talvez até tivesse tudo para dar errado mas você teve perseverança você escolheu o caminho certo muito legal uma boa noite para todos vocês que estão aí na mesa para quem está assistindo a gente o Central Fox começa logo depois do Fox Sports Rádio Night é a partir de dez e meia da noite olha a gente vai falar de Corinthians São Paulo Flamengo e impossível né não falar sobre o internacional que de possível campeão da Libertadores é uma goleada aí do maior rival atropelado a gente está esperando está preparando uma matéria super especial sobre a crise colorada e olha tem crise amigo para tudo quanto é lado viu tem crise no Vasco e até no Palmeiras o time paulista ligou o alerta e o Alexandro disse que é obrigação vencer o Coritiba tem também atletas dos Estados Unidos que estão reclamando de problemas estomacais depois da participação em evento teste no Rio de Janeiro eu espero por você aí de casa a partir de dez e meia da noite aqui no Central Paz beijo meninos um beijo Renata Cordeiro ô Marlonha você trabalhou com o Marcelo Oliveira agora no Cruzeiro trabalhei trabalhei com o Palmeiras acertou na contratação? ah com certeza um grande técnico não foi não foi né bicampeão brasileiro à toa por acaso acho que foi um grande trabalho que ele fez no Cruzeiro e eu com certeza achei que foi uma grande contratação foi ele que te subiu da base do Vasco ou não? eu tive as minhas primeiras oportunidades com ele num profissional mas subi eu subi já estava o Cristóvão né na época tinha acabado de acontecer a situação do Ricardo Gomes né e o Cristóvão deu embalo no time sequência ao time então mas como oportunidades como profissional foi o Marcelo Oliveira ô Galo você recebeu propostas tem recebido propostas você quer trabalhar esse ano ainda ou você prefere começar no que vem? então eu tive esse final de semana agora completou três meses da minha saída tive um mês e meio fora logo que eu saí e tive duas ou três convites através de empresários ligados a clubes nessas trocas que aconteceram mas verdadeiramente eu tive duas conversas duas reuniões com o Santos ah teve? tive antes da ida do Dorival tive uma conversa com o presidente com o vice-presidente também e eu estava com uma situação muito encaixada para ir para o Catar e agradeci a eles inclusive depois do jogo do Goiás teve uma pessoa que me procurou e esse negócio que ainda talvez possa até acontecer que eu acredito que não é muito dinâmico é foi em função disso que eu acabei não indo para o Santos né poderia ter uma possibilidade de nessa conversa poderia ter ido mas de real no Brasil foi isso que aconteceu para mim e eu estou gastando na verdade todas as possibilidades para tentar dar uma saída já tive a oportunidade de trabalhar no Japão e na Virada dos Árabes e nesse momento meu por ter trabalhado esse tempo na CBF nesses dois anos e meio eu queria dar mais uma saída para dar um tempo e trabalhar mais um ou dois anos fora e aí retomar aqui se não acontecer também dei um prazo para que isso aconteça ou não retomar em uma condição boa aqui dentro do Brasil vier estudar o que for melhor para mim Garoa todas as suas colocações todas as entrevistas que eu acompanhei na época que você estava com o Filipão você era o responsável pela base todas batiam com aquilo que eu penso que é o trabalho de base em termos de seleção brasileira tudo tudo que você colocava como abordar o sub 15 sub 17 todas as divisões tudo planejado direitinho só que ficou uma dúvida para mim diante de uma pessoa que chegou de todas que eu conheci que estiveram à frente da base das seleções brasileiras e que eram desconhecidas para mim que eu nunca tinha ouvido falar que pegavam assumiam e desapareciam também ou então arrumavam emprego geralmente no mundo árabe e lá se faziam esse é o caminho você não você é uma carreira já formada passou por clubes grandes tinha um planejamento que a gente vinha que tinha lógica tinha início meio e fim e de repente os caras te mandam embora você se sentiu traído? olha eu não esperava na verdade eu não esperava o que aconteceu sabia que tinha uma dificuldade muito grande depois da mudança que teve a entrada a nova entrada do coordenador de seleções comecei a ter bastante dificuldade o pensamento era bem distante eu entendia que a base tem que ser profissionalizada de verdade além do tratamento mapeamento dos atletas dentro e fora do Brasil condições de trabalho disciplinar a categoria desde a 15 até a olímpica são quatro categorias cada um ter o seu discernimento administrativo o seu supervisor organizar as categorias ter um contato maior com os clubes fizemos três encontros técnicos mas existia uma diferença muito grande de pensamento tanto é que a mudança agora veio para trazer profissionais exclusivamente de base realmente dentro do projeto pós-copa do mundo nós pensávamos com a seleção olímpica inclusive jogar esses amistosos todos que foram feitos da seleção principal até agora e até a Copa América nosso time principal da seleção olímpica que era o time para que eu fui contratado nós tínhamos feito até então 31 jogos com 24 vitórias e 7 empates ganhamos todas as competições até conversar com o Marloni o Alisson do Cruzeiro o Lucas Silva o Wallace vários jogadores que atuaram com ele estavam vindo com a gente a nossa equipe olímpica está num momento muito bom e muito forte a base realmente é muito boa com o Rafael Cantor do Barcelona o Thaliska o Felipe o Felipe Anderson da Lazio enfim o Alisson do Cruzeiro o Doria um time muito bom e dentro desse planejamento nós iríamos chegar a Olimpíada com praticamente 55 jogos uma coisa que nunca foi feita então o foco e o trabalho todo era para que isso acontecesse Copa América também? Copa América também porque eu entendo que nessa reformulação verdadeira as pessoas confundem um pouquinho a seleção sub-20 não é a categoria para a próxima Copa do Mundo é a seleção olímpica sub-23 a sub-23 quase seis anos de diferença então não entenderam que nós fizemos um sul-americano ruim sub-20 onde nós classificamos em quarto lugar não foi bom perdemos seis jogadoras importantes na véspera e temos que estar acostumados com isso os nossos adversários estão jogando mesmo nível que a gente aqui na América do Sul temos essa dificuldade mas a seleção olímpica é a seleção para ser para servir a principal então a ideia era jogar até a Copa América por quê? porque a gente entende que o público entende que um planejamento de médio prazo não querendo chegar ao que fez a Alemanha que demorou 12 anos mas verdadeiramente Pascoal nós iríamos estar fazendo uma reformulação do trabalho do futebol brasileiro eu entendo que a torcida todo mundo ia entender essa situação é claro jogando com três jogadores acima da idade eu perguntei isso porque eu entendo assim se você vai fazer uma reformulação você tem que entregar ao técnico da seleção principal os jogadores em condições de jogar na seleção principal não precisa é claro você vai dizer mas não são só os jogadores da seleção pré-olímpica mas você vai servir você vai abrir o leque pro treinador você perdeu um lateral direito você tem esse aqui você perdeu um jogador central você pode botar esse aqui entendeu? eu acho que a ideia é muito boa mas é que ela não foi não teve sequência desculpa sem essa já foram seis jogadores para a principal o Fabinho o Marquinhos do Paris Saint Germain titular nosso na defesa o Fred o Thaliska o Felipe do Barcelona Rafael Alcântara então já serviram a seleção principal e a lógica é que eliminatórias não eliminatórias é claro que tinha que ser um outro treinador a seleção principal e aí vendo até que ponto nós poderíamos servir a seleção principal com mais atletas até porque numa Copa do Mundo a média de jogadores que vão de 22 a 28 anos então é a seleção olímpica essa faixa etária da seleção olímpica que é a faixa etária que vai chegar para a próxima Copa com 23 anos como teve a Alemanha a Alemanha tinha 16 jogadores entre 22 e 28 anos quer dizer que ela está pronta muito pronta preparada para a próxima Copa do Mundo esses mesmos jogadores estarem lá então mais ou menos aconteceu contigo o que a gente diz que acontece na base porque o objetivo da base é servir ao time profissional certo e os diretores que são amadores começam a cobrar resultados e você aconteceu com você mais ou menos isso em função de um resultado todo esse trabalho que você fez um de nove a média e longo prazo e você ganhou outros torneios importantes outras competições importantes em função de um resultado esse trabalho todo foi por terra então mais uma vez nosso dirigente está meus pêsames o nosso dirigente bom vamos ver como é que está o momento time torcedor de hoje aí será que o esporte chega entre os quatro primeiros FSRC quanto que está 82? 82 e 18 18% não olha se o esporte vai chegar eu não sei mas o Marloni aqui no twitter do Fox Sports os caras estão torcendo pra você ser eleito o melhor do mundo você conseguiu ter torcedor de tudo que é time os caras vão torcer pro esporte por causa do Marloni que loucura você passou por seleção de base? Marloni eu fui pré-convocado em 2007 só que eu quebrei minha mão aí não cheguei aí mas nunca passei como é que você quebrou a mão? foi um campeonato no sul em Santa Catarina campeonato sub-17 brasileiro sub-15 na verdade e eu caí disse que eu caí eu caí meio escorregando a grama estava lisa eu não vou julgar o rapaz mas ele pisou na minha mão e eu não sei se ele rodou a chuteira alguma coisa e quebrou aí consegui jogar o campeonato ainda com aquela tala fazia gelo todo dia num frio nem precisava era só botar na janela era só botar mas consegui jogar mas chegou no rio tive que botar a gesso e não cheguei aí pra jogar por isso bom, nós vamos pro break e a gente volta rapidinho recebendo hoje o Galo e o Marloni do Esporte Recife a gente já volta rapidinho tem mais problema vai embora não Pascoal não Maxwell a história de vida do Marloni é impressionante que Deus o abençoe em tudo que faz na sua vida olha eu Marloni é o Lucas D.K. Marloni eu já era seu fã como jogador de futebol mas agora você ganhou outro fã fã como pessoa não tem jeito Flavinho isso aí é uma história dessa é uma história dessa tem que ser contada eu acho que é bonito é exemplo mesmo é exemplo pra todo mundo exemplo pra quem não passou por isso também pra dar valor as coisas que vivem tão fácil né pra muitos de nós é muito bonito e o teu irmão tá bem também tá jogando bem tá no Prudente tá no Grêmio Prudente aqui de São Paulo ele joga de que? ele assim é característica diferente a minha característica é mais aguda né mais de pra cima da marcação ele é mais cadenciado mais pegada mas joga no meio de campo? ele joga joga no meio de campo faz lateral direito a diferença dele pra mim que eu fui muito novo pra base né ele não teve base ele já veio já tava no Vasco em 2010 ele já veio pro Olaria já juniores aí fez o teste na Olaria passou e ficou então a diferença foi isso eu tive uma base eu tive uma coisa que ele não teve no começo né e se querendo ou não eu saio um pouco na frente né o Rafael dos Santos tá perguntando se você tem contas oficiais Instagram Twitter Facebook tem tem o meu meu Facebook né Marlon Silva a página Marlon Silva Marlon Silva Instagram é Marlon Oficial e Twitter Marlon 92 é agora agora como é que tá a vida agora tá beleza caranga bacana tudo legal do bom e do melhor agora estamos aproveitando a vida pro que tava agora tá coisa linda né que tava ô Galo muito obrigado aí sucesso pra você aí tem novidade avisa a gente obrigado a vocês pela oportunidade bom revê principalmente o Mário tem que estar dentro do futebol sempre uma cabeça muito boa é um dos grandes entendedores de futebol no Brasil eu sei porque conheço ele há bastante tempo Pascoal um grande amigo de longa data né Pascoal bom revê-los todos aí principalmente saber dessa história tão bonita desse garoto aí que eu também passei a ser fã porque emocionou a todos parabéns Flávio um abraço aí também mas siga firme aí que teu caminho já tá traçado por aí lá em cima pode ter certeza com certeza então olha terminando é o momento time torcedor de hoje se o esporte vai chegar vai 82% 18% não obrigado Flavinho um abraço até amanhã pão de paiva não vai pro internacional continua aqui com nossa firme e Fox firme e Fox firme e Fox ô Marloni sem palavras velho todo sucesso do mundo pra você cara saiba que vai tá todo mundo torcendo vezes mil pra você viu parabéns que história e tá coberta de razão que tem vergonha de contar não você é um exemplo cara parabéns mesmo viu eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui hoje aprendi muito com vocês com cada um de vocês e certeza que são pessoas experientes não só no meio futebol mas com bons exemplos também e saio daqui com também outra cabeça também tem que agradecer e não precisa nem mandar minha camisa que eu te chantagei agora você tá perdoado não precisa nem mandar não precisa nem mandar pior que ele vai mandar já pensou se ele faz o gol e manda a camisa pra você contra o Corinthians? posso falar o gol pra você? depois do que eu ouvi hoje pode mandar que será pode mandar também gente muito obrigado aí acabando o Fox Sports Rádio Night amanhã uma da tarde tamo aqui ao vivo com o Fox Sports Rádio gente boa noite e olha tem reprise hoje gravem esse programa você que reclama de qualquer coisa na vida grava assista e aí você vai pensar duas vezes em reclamar por qualquer bobagem tá bom? tchau gente boa noite valeu!